Olá, eu sou o pastor Davidson Pingão, sou mestre em ciências da religião, sou pastor congregacional, professor de exegese e publicer editorial. É uma grande alegria para mim ter você aqui neste podcast Exegese e Exposição. Participe, sugira novos temas para que eu esteja tratando aqui nos podcasts. Eu quero aproveitar para convidá-lo também a assinar o meu canal do Youtube, especialmente para ter acesso a playlists Exegese e Exposição, onde há vários vídeos que você pode ampliar ainda mais o seu conhecimento bíblico. Se você quiser, também tem o grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição. Há também cursos gratuitos meus na plataforma Udemy. É só você acessar e participar desses cursos gratuitos. Ah, e no final você ainda consegue um certificado de conclusão desses cursos. Vale muito a pena. E um curso muito especial que eu quero chamar a sua atenção é o curso Introdução à Exegese Bíblica. Nesse curso eu te ensino passo a passo da metodologia exegética usada pelos profissionais da área. Eu tenho a certeza de que você será muito edificado ao conhecer o passo a passo desse método de exegese bíblica. É importante você saber que para fazer esse curso não há necessidade de conhecer grego e hebraico. Na verdade, você pode usar o conhecimento das línguas originais da Bíblia, caso você já o tenha, mas não é uma condição essencial para que você possa fazer o curso. Então vale a pena conhecê-lo. Clique no link que está na descrição deste podcast. Nós vamos então abrir a Palavra de Deus em o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 11. Nós acabamos de cantar que há momentos é que precisamos, é que sentimos, na verdade, a pressão que o mundo traz e a gente pensa até em olhar atrás. E é preciso de ajuda para continuar a caminhar, especialmente a caminhada cristã, que ela muitas vezes se apresenta para nós por muitos obstáculos. E um desses obstáculos é a tentação que Satanás coloca na nossa frente. E às vezes a gente tropeça e cai em tentação. E nós vamos aprender hoje, na palavra de Deus, qual a fórmula bíblica para a gente, qual a fórmula bíblica para a gente suportar e não cair em tentação. Você presta atenção se você tem problema com isso, eu particularmente que a gente tem. Se você tem alguma tentação, ou seja, em que você tem dificuldade para vencer, nós vamos aprender hoje, na palavra de Deus, qual a fórmula bíblica para a gente, de fato, vencer as tentações. E também, nós vamos entender hoje, na manhã, se Deus quiser, qual foi o maior desafio de fé que o Senhor Jesus teve que ter, para que Ele pudesse vencer Ele como um ser humano que era. Nós vamos também entender isso aí. Todos acharam Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz o seguinte, Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu, Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e esses que vieram anjos, e os semelhantes. Meus amados, como eu disse, a gente muitas vezes enfrenta dificuldades. Uma dessas dificuldades na vida cristã é justamente aquele momento de tentação. E a gente precisa entender como vencer isso. Como que a gente vai conseguir suplantar aquele momento de tentação, de modo a gente não cair. Porque às vezes alguns cristãos, alguns irmãos, pensam que entrar em tentação, ou sofrer uma tentação, já é pecado. E eu quero dizer muito claramente para vocês, que não é pecado ainda. Só será pecado, se você ceder à tentação. Aí o pecado vai se concretizar na sua vida espiritual. Mas enquanto você está no processo de tentação, você ainda não está em pecado. Você está sendo, na verdade, alvejado por Satanás, para quem sabe você cair. Porque essa é a expectativa dele. Que você esteja tropeçando e caindo em tentação naquelas armadilhas que ele cria para você. E a gente leu aqui um trecho em que Jesus também enfrentou isso. Nós sabemos que Jesus, ele foi 100% Deus e também 100% homem. Jesus, durante o período em que ele esteve aqui na Terra, em Filipenses 2, a gente entende ali que ele deixou em estandebar no céu algumas características divinas dele para que ele pudesse viver plenamente a sua humanidade aqui na Terra. Portanto, Jesus viveu aqui conosco também 100% como ser humano. E enfrentando todas as dificuldades que a gente enfrenta. Cansaço, fome, dor, lutas pessoais, pressão psicológica, tudo isso ele sofreu como nós também sofremos. Mas tem uma diferença grandiosa que realmente fez com que Jesus tivesse vitórias. O fato de ele nunca ter pecado durante a sua vida. Então, qual foi o segredo dele para isso? Qual foi o segredo de Cristo para jamais ter sequer passado um pensamento pecaminoso na sua mente? Porque, às vezes, a nossa mente, a nossa carne é tão traiçoeira que, mesmo não querendo pecar, aquele pensamento assim vem de como relâmpago na nossa mente e, quando a gente percebe, já pegamos em pensamento. Nem mesmo esse pensamento relâmpago e pecaminoso Jesus teve enquanto esteve conosco aqui em Carlinhos. E eu fico me imaginando, fico perguntando como que ele conseguiu isso. Como que Jesus, como ser humano, que era sujeito também às tentações, como que ele conseguiu não cair, nem sequer em um pequeno pensamento pecaminoso. Como que ele conseguiu isso? Ele tinha uma fórmula. E a gente vai aprender essa fórmula hoje. A gente vai ver aqui, em primeiro lugar, vamos começar a pensar sobre o capítulo 4, depois a gente volta naquele trecho do partilho de Jesus. Mas antes, aí eu quero chamar a atenção de vocês para o primeiro versículo do capítulo 4 de Mateus. Olha o que diz aí. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui tem um tentado muito interessante que eu preciso enfatizar para vocês. Jesus, após haver sido batizado, ele foi guiado pelo próprio Espírito Santo ao deserto da Judéia. Quando ele saiu do Jordão, onde ele foi batizado, ele foi caminhando, guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para o deserto da Judéia, tinha um propósito muito específico. Ele foi para ser testado. Ele foi para ser testado e o próprio Deus usou o tipo de ação do diabo faz. Embora a expectativa do diabo fosse fazer com que Cristo caísse em pecado, mas a expectativa de Deus era testar o seu próprio filho para que ele pudesse começar o seu mistério a partir dali. Então, o Espírito Santo é que criou Jesus Cristo para que ele fosse a tanto exerto com o objetivo de ser tentado. Eu estava olhando lá no original grego e a palavra que aparece lá no original grego é ripó. Ripó tem duas soluções possíveis. A primeira é ser guiado mesmo e a segunda é estar sob a influência. Então, você percebe aqui que Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo, estava sob a influência do Espírito Santo, porque ele estava cheio do Espírito ao qual se havia sido batizado. e ele estava, então, se encaminhando para o deserto da Judéia. Só que em determinado momento, já no deserto da Judéia, o original grego deixa a entender isso, que aquela influência do Espírito Santo de repente desaparece. E ele passa, então, essa mesma palavra ripó, essa mesma preposição ripó, ela aparece quando diz que ele foi tentado pelo diabo. ou, então, deixa eu entender que ele estava, inicialmente, sob a influência do Espírito. Essa influência, no que está, agora, desaparece. E ele passa, então, a estar sob a influência tentadora de Satanás. Ele estava, então, criando todos aqueles ardios para tentar fazer com que Cristo, de fato, caísse e perdesse o povo do seu ministério que estava para começar. E por que que eu quero enfatizar isso para você? Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Ele nem leva ninguém a carreira, ele nem leva ninguém a pecar. Isso que ele faz é Satanás. mas, às vezes, você pode perguntar, às vezes, eu me pergunto, por que Deus permite que a gente refrente tripulações e tentações? Ora, se o objetivo de Deus é que a gente permaneça firme e não caia em tentação, seria muito barco, se Deus simplesmente tirasse do nosso caminho todo tipo de tentação, e a gente permaneceria firme, se é nenhum tipo de queda que a gente poderia ter, sem possibilidade alguma de queda. A gente, com a nossa mente lógica, a gente é raciocínio assim. Mas, entenda que o pensamento de Deus ele vai dentro do nosso próprio pensamento. Deus não quer obediência a cega, porque estava tudo muito fácil. Mas, Ele quer obediência a pura cor. E, muitas vezes, Deus usa os testes que precisamos ter em nossa vida para a gente poder aumentar o nosso nível de fé, de confiança, e até mesmo o nosso próprio conhecimento e o entendimento do agir de Deus. No caso de Cristo, aqui o Espírito Santo criou o deserto e com o objetivo claro de ser queixado através da instalação de Satanás. Na Bíblia, Jesus se enfrenta ao poder das trevas em várias ocasiões. Os padres de Gés falam claramente sobre vários embates de Jesus com andemoniados, com pessoas que tinham doenças colocadas por demônios e estavam lá Jesus libertando daquelas vidas. Mas, a única vez, claramente, é que Jesus estava tete a tete com o diabo é da tentação do deserto. Nós vamos ver a passagem na final dessa mensagem que tem uma outra ocasião que a presença de Satanás também foi perceptível, mas ele foi mais sutil. Eu vou mostrar para vocês aqui que ele foi mais sutil, mais à frente do mistério de Jesus. Mas, assim, claramente, marcado na Bíblia, foi aqui a tentação de que Jesus entrou no deserto da Judéia. E agora, eu quero transportar vocês para uma imagem importante. Alguém aqui já viu ou na televisão ou em alguma foto como é que é o deserto. É aquele mar de areia amarela e aquela paisagem monótona. Você anda, anda, anda no sol escaldante de uns 40, 50 graus durante o dia e à noite aquele frio de rachar de chegar praticamente a 0 graus e aquela diferença de temperatura enorme, falta de água, falta de conforto, falta de comida. Praticamente os outros animais conseguem sobreviver no deserto são os escorpiões e algumas serpentes pequenas. Não é serpente muito grande como nós conhecemos nas selvas aqui da nossa Amazônia, aqui no Brasil, mas são serpentes pequenas do deserto, chamadas de víboras também. Muito pensamentas, muito venenosas. Praticamente são esses animais, além do cabelo, claro, que foi investigado pelos homens também, são esses animais que conseguem também sobreviver no deserto. É um ambiente completamente inóspito e Jesus foi levado para lá. A palavra hebraica, uma das palavras hebraicas, cada zero, e essa palavra tem até uma tradução literal interessante. Lidbar significa encontro com a palavra. Literalmente é isso, mas é traduzida dura a prática portuguesa como o deserto. Por que encontro uma palavra? Aí, então, o pedoíno explicou, olha, o deserto é um lugar tão silencioso que é só aí que você consegue de fato parar descansarmente para conseguir ouvir a voz de Deus. Porque fora do deserto, você está correndo, você está trabalhando, você está se esforçando e não consegue ouvir Deus falando. Mas no deserto, você praticamente não tem escolha, né? o que é você sozinho e Deus. Então, Jesus foi levado para esse deserto. Agora, feche os seus olhos e imagina comigo. Tente imaginar na sua mente uma cena que eu vou escrever. Jesus estava há 40 dias e 40 anos no deserto. Provavelmente, ele tenha levado um pódiozinho com alguma água. Porque sem água não se consegue viver. mas comida ele não levou. Então, estava Jesus passando fome por 40 dias e 40 anos apenas um pouco de água. No deserto, chão de Deus, todo amarelo, areia para tudo quanto é lado, algumas pedras, algumas roxas durante 40 dias e 40 anos. Como estava a aparência de Jesus? daquele mar de aria como estava a aparência ali? Ele provavelmente estivesse com as suas falas e os seus cabelos completamente estomados pela aria o seu rosto sujo daquela poeira do deserto, suado, sem poder tomar banho durante esse tempo tudo com fome fedendo com muita dificuldade até para respirar e dar um passo por vez. Mas ele estava naquela situação enfrentando o deserto. E de repente naquela cena tantez que a estar aparece um anjo. Ou você realmente acha que Satanás se apresentou para ele com um chifrinho com um tridente com uma capa preta? Quase impossível. Ele apareceu para Jesus no combate e no genital. A Bíblia diz que Satanás se faz de anjo de luz para liberar os escurritos e ele tentou fazer isso com Cristo. Então Jesus cansado com fome praticamente estenuado fisicamente é muito provável que ele tenha durante esse tempo nesse jejum prolongado ele tenha perdido vários quilos estava quem sabe talvez em pé doce mas naquela situação Satanás se apresenta a ele como um anjo de luz e qual é a primeira frase que Satanás fala para ele sem se revelar que é Satanás no cruz do Judíaco que ele enviará o Senhor qual é a primeira palavra que ele fala? Se a primeira palavra que Satanás fala tentando se passar por nós de luz é se tu és o filho de Deus sabe por que ele falou isso? Qual foi o que ele falou na capítulo 3 agora? Naquele momento o batismo de Jesus lá no rio Jordão lá tinha a abertura nessa por causa do rio agora também fosse uma uma briga de deserto mas tinha bastante água por causa do rio Jordão ele saiu da água e o texto diz que imediatamente após Jesus sair da água após o seu batismo João Batista o céu se abre no deserto não tem muita nuvem então eu não sei o texto não deixa claro se foram as nuvens que se afastaram pouco de nuvem que tinha que se afastou para o céu se abrir ou se houve mesmo uma manifestação mais espiritual e algo como o terceiro céu uma parte do terceiro céu se apresentando a gente não sabe exatamente como foi que aconteceu isso mas o texto diz que o céu se abriu quando o céu se abriu desce desse céu aberto o Espírito sangra através de uma imagem interpretada pelos seres humanos como uma bomba então desce o Espírito Santo e volta em uma lada de bomba e pousa sobre Jesus Cristo e quando esse céu abre e o fogo desce o Espírito Santo desce há uma voz que aparece do céu uma voz poderosa talvez como aquela voz que diz o Apocalipse que é a voz de muitas águas você imagina essa cena também Jesus ouvindo aquela voz junto com todos que estavam presentes eis o meu filho amado e tem o de bom braço ou seja eis o filho que eu amo ele é meu filho eu amo e eu tenho prazer na vida dele eu tenho prazer em tudo o quanto ele faz então até aquele momento Jesus talvez tivesse recebido orientações e pistas de quem ele era de quem ele que era o filho de Deus por causa dos relatos de Maria por causa dos relatos que falaram sobre o acontecimento as profissias que ele estudaram o comissão e viram se cumprindo nele mas altamente claramente o pai falando com ele a bíblia registra que aconteceu no batismo então após essa testificação real completa total de que ele é o filho de Deus ele é amado e que Deus estava satisfeito o pai da dele que ele estava pronto pra começar o ministério que ele estava sendo aprovado pelo próprio Deus pelo próprio pai que ele trouxe a relação após essa testificação do próprio pai e ele então e ela para da dela e a primeira palavra que Satanás coloca pra cabeça de Jesus pra fazer pressão psicológica sobre Jesus é o seguinte se você de verdade é o de Deus você tem poder pra transformar essa perna de fã você não está com fome você não está cansado você não está sofrendo neste barco só do rio olha será que um filho de Deus que ele ama e que ele tem prazer estaria como você está agora com fome com sede sujo redorento e olha pra mim aqui eu sou só um anjo eu não sou o filho de Deus eu não sou o filho amado de Deus eu sou um anjo e olha pra mim e olha pra você olha pra sua aparência e olha pra minha qual de nós deus aqui tem mais condição de ser chamado filho de Deus eu não consigo sabe por quê? porque satanás se prende as aparências isso dentro era lá em 1 João 2, versículo 16 fala o seguinte que as coisas do mundo vamos revelar rapidamente mas não tem a chave mas tem a chave vamos rapidamente lá para 1 João 2, versículo 16 que fala o seguinte porque tudo que aguda a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a subida da vida não procede do pai mas procede do mundo concupiscência aqui para quem tem dificuldade nessa palavra parece um palavrão não é? concupiscência significa desejo vontade muito grande concupiscência é isso é desejo então são três coisas que o procede do mundo segundo esse texto o desejo dos olhos da carne e também a soberba da vida Jesus foi tentado nesses três níveis assim como Eva e Adão lá no Éden também Jesus foi tentado nesses três níveis de tentação que Satanás costuma fazer e uma coisa interessante é que lá no Éden Adão e Eva não estavam conforme eles não estavam no deserto eles estavam com um clima bastante tranquilo bastante aprazível eles não estavam com pressão psicológica para ser alguém para provar alguma coisa para alguém Adão e Eva estavam em um ambiente completamente perfeito e completamente preparado para que eles não caíssem eles tinham tudo a favor deles para que não caíssem mas eles caíram e você agora se transforma com esse período aqui na vida de Jesus ele estava no extremo oposto ele estava em um ambiente completamente hostil e completamente favorável a queda Jesus tinha todas as desculpas do mundo para poder cair mas ele não caiu ele se manteve firme apesar de sua fraqueza física Jesus não se permitiu ser dominado em sua mente o seu corpo estava frágil mas a sua mente estava forte estava livre estava alíquido de pé e nesses três estados que Jesus enfrentou Satanás o fez seguindo esse molde que ele também zoava a galera quando chegou para ela para Satanás primeiro que atorava com a competência dos ovos está vendo esse fruto olha aquele convite ela desejou com os ovos o desejo dos ovos depois ele fez o seguinte olha você pede o corpo se não vai correr não pode comer ali naquele momento quando a serpente já não era que disse que ela poderia comer daquele fruto estava apelando a tentação da competência da carne que era para ela tornar real daquele desejo que ela tinha de comer era algo da carne o desejo da carne e depois essa graça veio para Eva chegou e falou o seguinte olha você vai ser igual a Deus se você comer você vai acontecer o bem e o mal você vai ser igual a Deus se você não vai morrer Deus mentiu para você então quando ele falou assim ele estava apelando para Eva a soberba da vida é porque ele fez com que Eva desejasse ser igual a Deus em Cristo nós temos esses três estágios da tentação também sendo que Jesus essencialmente já era Deus mas como o filipense nos diz ele não se apegou a essa ideia a essa condição divina dele para que ele pudesse viver realmente a sua humanidade então o deserto é uma condição completamente despavorável a se manter o pé Jesus resistiu a cada uma dessas tentações Satanás na primeira tentação fala o seguinte transforma essa pele em pão se você é filho de Deus prova para que você de fato é filho de Deus é claro que Satanás sabia que ele era filho de Deus Satanás sabia não tinha dúvida nenhuma ele só fez aquilo para testar então você ouviu lá que o Pai falou para você mas na condição que você está mostrando que é de fato alguém que é amado por Deus então transforma essa pele de pão você está com fome faz isso qual o pecado que havia em Jesus transformar a pele de pão qual o problema de isso ele não estava com fome de tentar não era tranquilo se eu tivesse por mim eu parei talvez isso mas o fato que disse que Jesus não ter colocado o chamado pé de pão é porque Jesus estaria primeiro dando ouvidos a tentação da Icarina dando ouvidos a Satanás e não seguindo a direção do Espírito Santo aliado em mim e em segundo lugar aquele momento de teste que Jesus precisava passar aquele teste aguentar bem para poder mais tarde servir o seu ministério que seria também um ministério difícil porque as pessoas não iriam gostar de ouvir certas coisas que ele iria falar então Jesus sabia exatamente quem ele era e a resposta que ele deu para Satanás na primeira tentação que era a competência da carne de comer o pão para se alimentar então a resposta que Jesus deu foi nem só de pão viverá o homem mas toda a palavra que procede na boca de Deus ele fala de pão porque a tentação ali é de pão ele cita o texto de Teronômio capítulo 8 versículo 4 nesse texto de Teronômio apenas está ali o seguinte que nem só de pão viverá o homem mas de tudo que procede de Deus assim que está em Teronômio ele apenas altera um pouquinho e fala de toda a palavra que está subentendida no texto de toda a palavra que procede na boca de Deus é a palavra que aparece no grego porque há duas palavras para palavra para em grego é logos que é a palavra escrita e rema que é a palavra pronunciada mitologos é a palavra registrada graficamente uma palavra colocada no papel e rema é a palavra que se fala qual dessas duas palavras você acha que aparece no texto grego quando Jesus diz que nem só de pão que era o homem mas de toda palavra que procede na boca de Deus não é logos é em pouquinho porque aqui Jesus está fazendo referência a palavra pronunciada aquela palavra que ele recebeu do pão é como se estivesse dizendo para Satanás olha só pode parar você está colocando em dúvida se eu sou ouro vívido de filhos de Deus mas eu não tenho dúvida porque o pai falou que eu sou o pai já testemunou quem eu sou ele já disse quem eu sou então eu não preciso de prova mais nenhuma a não ser a palavra que eu já recebi de prova então aquela primeira tentação em que Satanás está colocando dúvida vai tentando colocar dúvida no coração de Cristo ele já corta e já responde para Satanás com a palavra depois do segundo estar Satanás tenta a segunda tentação ele fala assim então tudo bem o texto diz aqui observe aqui no capítulo 4 versículo 5 então o diabo o levou a cidade santa que é em Jerusalém colocou sobre o peráculo do templo entenda aqui que não foi uma visão que Jesus teve Satanás não fez um pouco de mágica de ilusão e Jesus acreditou que ele estava no pedacos do templo eu estava no capítulo 5 e o texto é muito claro muito concreto a dizer que ele levou mesmo de verdade foi físico Jesus estava como eu disse para vocês Jesus estava fisicamente cansado fisicamente debilitado mas sua mente não estava se Satanás tivesse feito um truque de ilusão para enganar Jesus a ponto de Jesus achar que estava no pedacos do templo embora estivesse no deserto Satanás estaria então tendo poder sobre a mente de Cristo isso é como é falado porque Cristo não se permitiu ser dominado na sua mente dos Satanás então de alguma forma o texto é muito claro dizer que Satanás de pago pegou Jesus e levou no pináculo do templo lá no pináculo do templo existe uma lei do revés que fala o seguinte que para estar no templo que é um ambiente especial guardado um ambiente específico tem que passar por uma purificação virtual chamada de Hebrado de Mique V o Mique V é um banho virtual tanto lavar as mãos quanto tomar o banho completamente tinha que estar limpo puro para poder estar naquele ambiente santo a cidade era santa de Hebrado e o templo era santo então quando Satanás de alguma forma consegue pegar Jesus e levar fisicamente no pináculo do templo ele estava induzindo Jesus a entender que ele estava impuro que ele era a pessoa errada no lugar errado porque ele estava no pináculo do templo sujo mal cheiroso e naquela situação temporária fisicamente falando então Satanás falou o seguinte olha só eu te trouxe aqui para o pináculo do templo do templo tá entendendo isso que está no final do templo era em cima de um telhado onde ficava embaixo do cimétrico dentro do ambiente do templo naquele ambiente o de Hechá tinha duas entradas a primeira entrada dos pobres que era da Alacope de Jerusalém que era uma porta maior do lado era assim o templo era um retângulo assim então a entrada dos pobres era aqui e do lado tinha duas entradas a entrada logo na porta dos pobres era a entrada dos sacerdotes para os deuses e depois aqui um pouco mais para cá era a entrada dos ricos eram três entradas diferentes aonde Jesus estava o Satanás chegou Jesus no pináculo do templo todo mundo que estava ali poderia vê-lo se ele se jogasse se ele atendesse a sugestão de Satanás para o seguinte olha só você está sujo com o lugar santo você não poderia estar aqui se você fosse mesmo o filho de Deus você estaria aqui de uma alegria diferente estaria aqui pelo menos de um povo então faz um favor para todo mundo aqui esse jovem porque você vai provar para todo mundo que está vendo você aqui nesse estado que você está você vai provar para todo mundo que você fada o filho de Deus porque a vida diz no salto 91 e quando você se jogar se o filho de Deus se jogar os anjos vão cuidar dele se você fizer isso os anjos vão vir ao seu socorro e vão cuidar de você aí não vai ter dúvida e não vai ter tudo a saber não de fato ele é o filho de Deus era uma armadilha e Jesus novamente entendeu qual era a atuação de Satanás ele estava repito fisicamente militar mas mentalmente ele estava lucidou ele estava vivo ele percebeu essa matéria e ele falou não tentará do Senhor de Deus não vai tentar o Senhor de Deus eu não vou forçar uma barra para as pessoas entenderem que eu sou Deus eu não preciso disso o pai falou que eu sou e está acabado não preciso de mais prova nenhuma Jesus sabia que ele era na essência embora na aparência ele estivesse debilitado e na terceira tentação Satanás então tenta Jesus na soberba da vida e ele fala assim para Jesus olha só então tá bom depois Jesus com o lugar em alto mostrou todas as cidades claro que isso é uma uma interna é um mensageiro da primeira velocidade mas nada para ver uma amostra do que era essa riqueza que Satanás tinha com o doido mostrou tudo para ele e falou o seguinte olha só eu vou rajar o governo eu vou mostrar que eu falo como eu sou você já sabe como eu sou da verdade então eu sou sacanado mesmo eu quero adoração se você por um minutinho só só um minutinho se prostrar e me adorar eu vou facilitar todo esquece deserto esquece luta esquece morte a cruz esquece tudo você vai ter facilidade vai ter riqueza porque eu posso dar isso então eu pensei que isso respondeu novamente uma palavra ele falou o seguinte olha só somente ao Senhor que Deus adora a nós somente ali você vai me curta você pode me tentar para eu pegar alguma cara você pode me tentar para me fazer mostrar para todo mundo que eu sou que de fato eu sou na essência a minha aparência não demonstra que eu sou mas eu sei que eu sou da essência e uma coisa que a chave é um segredo agora você guarda o que eu vou te falar agora esse é o segredo Jesus relacionado com o Pai ele conhecia o Pai Jesus sabia que o Pai não o deixaria guarda isso no seu coração tudo na sua vida aparentemente falando aparentemente a sua vida pode estar estriculando de novo em novo você pode estar tendo a Deus o mundo você pode estar com a mente você pode estar com problemas de família está enfrentando uma situação complicadíssima na sua vida quem olha para você fazer ser servo de Deus onde vai que ele está eu que sou ateu eu que sou macudeiro eu que sou que não tenho nada a ver eu não tenho vida espiritual com o macudeiro eu tenho uma vida melhor que a dele meu dinheiro está aqui no meu bolso minha vida familiar está lá equilibrada meu emprego é bom eu estou com saúde as pessoas podem até olhar para a sua parede sem dizer esse cara essa mulher não é filho de Deus ele está perdendo tempo servindo a Deus na igreja ele está perdendo tempo indo todo domingo lá em vez de projetar o sol para ir para a praia e para a igreja as pessoas podem falar isso para si mas você não precisa dar o vidro a essas pessoas porque se você tem um relacionamento com o seu pai você o conhece bem e se você o conhece bem e sabe o caráter que ele tem e se você sabe o caráter que ele tem você simplesmente sabe Deus não vai me deixar na mão agora eu estou passando por um deserto estou está tudo feio o merdor está eu estou numa luta tremenda estou mas lá na frente Deus vai me proteger lá na frente eu sei que a vitória é certa porque Romanos 8 31 diz que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus irmão o mundo se atenta para a sua aparência mas você não precisa atentar para a sua aparência você tem que atentar para a essência daquilo que Deus é na tua vida você tem que atentar naquilo que Deus fala no teu coração naquilo que Ele já garantiu para você é esse segredo no vitório nas tentações nas lutas diárias para que você possa agradar o coração de Deus Satanás então após tentar Jesus lá em Lucas diz Lucas 4 também diz que Satanás se afasta após a terceira tentação e a terceira derrota que Ele sofre com Jesus Ele se afasta e Lucas 4 diz que Ele se afasta procurando o tempo oportuno porque é claro ninguém pensa aqui que Satanás tentou Jesus agora e deixou Jesus leve e livre e solto durante o restante da sua vida até que Ele morresse na cruz não durante todo o período da vida de Cristo Satanás esteve ali seja através dos demônios seja de forma sutil mas esteve ali tentando passar pressão contra Jesus você acha que Satanás não deu descanso para Jesus Satanás não deu descanso para a gente para para Jesus não deu descanso nem o tempo todo era a tentação o tempo todo era a pressão mas Jesus não cedeu em momento a hora na hora mais difícil em que Jesus processou até a cruzida da ajuda de seus discípulos a falar rapidamente Mateus 27 Mateus 27 de 33 a 44 Mateus 27 de 33 a 44 aqui você vê tentando o Jéssema que eu comporte isso aqui você não vê o diabo vir diretamente a pessoa vir diretamente a linguagem você observa isso aqui o Jéssema quando Jesus estava sendo tentado por Satanás a desistir ele chega até a pressão era tão grande que ele suou sangue e ele falou para Deus se possível passe a feliz esse cara se com a tua não quero fazer a tua vontade não quero fazer a sua como fiz a minha vida toda e nesse momento aqui de maior debilidade maior fraqueza eu não quero cair eu quero continuar a tua vontade mas se possível passa de mim esse cara se porque está pesado a angústia do grande a pressão do grande eu já não estou mais aguentando mas o pai disse não não você tem que levantar mais um pouco tem que ir até o final porque a vida espiritual não quero dar pressa uma verdade que ele depende de isso depende de você então o pai disse não para ele e Jesus continuou mas ele sofreu toda a pressão que ele disse por ele e quando ele foi crucificado já aperturado no madeiro já aperturado na cruz considerado maldição e grava as três três diz maldito é aquele que é perdurado no madeiro e Jesus então se fez maldição por nós em nosso lugar considerado amaldiçoado naquele momento olha o que diz aqui Mateus 27 23 e adiante chegando ao lugar chamado Gólgota que significa lugar da caveira teram-lhe a beber vino com fel que era o vinagre da época era o vinagre que se viu com fel essa vinagre é entorpecente era para aliviar as dores de Jesus lá na cruz que deram vinagre com o belo que eles davam que ele bebeu que ele estava no sexto mas ele provando não quis beber era uma esponja que eles bebiam com o belo com o belo vinagre que era vinagre espetava uma lança e levava aquela crucificada ele bordeu a chique era água quando percebeu que era fel e verdade ele cuspiu não ele não queria ter os seus sentidos entorpecidos a sua mente entorpecida ele não queria isso ele queria estar consciente o tempo todo a vida toda como ele teve e quando então ele rejeitou aquela bebida versículo 35 depois o crucificaram repartiram entre si as suas vestes tirando a sorte por cima da sua cabeça fizeram escrita a sua acusação este é Jesus o reino judeu e foram crucificados por ele dois ladrões um à sua direita e outro à sua esquerda os que iam passando agora você percebe a voz de satanás não claramente ele falando mas você percebe a voz dele através do que aquelas pessoas falavam os que iam passando o plástico remavam dele meleando a cabeça e dizendo ou seja levantando a cabeça para a alegria que estava crucificado lá em cima versículo 40 ó o que destrói o santuário e em três dias o rei de ricas salva-te a ti mesmo se és o rei de Deus e desce da cruz olha a tentação de satanás aqui novamente lá no deserto ele falou se você é o rei de Deus de verdade ele falou que é o rei de Deus aqui é satanás usando o rei de Deus para falar para Jesus se você é o rei de Deus de verdade desce da cruz novamente a aparência sendo colocada desce da cruz será que o rei de Deus está para cá toda lixada de um tanto leva soco será que o rei de Deus está todo sangrando mal traquido machucado todo condorído nessa cruz é essa a figura do rei de Deus se você viver de verdade desce da cruz e mostra para todo mundo que você é o rei de Deus satanás é de santa multidão para novamente tentar Jesus no último segundo no último momento o satanás não desistiu ele queria fazer com que Jesus agasse ali ainda estava a tempo de satanás se considerar virtuoso mas desde um momento de maior fraqueza ainda mais do que no deserto Jesus não deu ouvidos a gravitação versículo 41 de uma volta dos principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarneciando diziam salvou os outros assim mesmo se pode salvar assim mesmo não pode salvar-se é rei de anel terça da cruz e cremos nele a este formada da multidão é rei de capítulo de fariseus era satanás usando as pessoas na palavra mais com Jesus versículo 43 confiou em Deus pois venha livrar agora se de fato o que é bem porque disse sou o filho de Deus está dentro aqui novamente ele afirmava eu sou o filho de Deus mas o filho de Deus de verdade não está na cruz não está na cruz não está nessa situação complicada que ele está versículo 44 os mesmos impropérios e diziam também os ladrões que haviam sido crucificados no mundo em todo momento satanás tentando tentando e tentando para que Jesus caisse tudo ao redor de Jesus mostrava que aquela não era a vontade de Deus o que às vezes a gente erra é tentar entender a vontade de Deus analisando as circunstâncias ao redor está tudo fácil estou conseguindo com os vitórios que melhor então Deus está nesse negócio vou continuar está tudo difícil está havendo um problema aí o negócio está ficando complicado para o lado mas também eu vou parar aqui e vou seguir para o outro caminho só que a coisa a gente pode errar a gente vai sim vou te contar muito simples Deus não pravera o ladrões Deus não pede o ladrões se eu percebo a Bíblia todas as ocasiões em que existia a que os seres humanos buscaram o ladrões se deram mal Deus prometeu para a Bíblia olha você vai ter um vírus legítimo a sua esposa 20 anos se passaram nada desagrecer aí sabe chega para a Bíblia e fala então a gente me vou pegar a Bíblia tome o H e o que nasceu daí é esse afim pronto como se fosse o tanto a luz fizeram a Bíblia liberaram a Bíblia se hoje você vê tanto ódio muita guerra entre muçulmanos os judeus muçulmanos o povo ocidental atravessaram porque ele queria perguntar o que ele era para pegar não tome a táxi na sua vida guarda isso no seu coração não pegue a Bíblia nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus os arcaros podem levar a ser a morte com o provércio diz há caminhos é o aluno que parece bom mas o seu vital é um grande baixo Jesus não tornou ele matado porque ele sabia plenamente quem ele era e qual propósito de Deus para a sua vida e para o seu mistério quer saber como você grito então para você ver se as tentações sabe quem você é tem um relacionamento constante com Deus e ouça a palavra a palavra a palavra direta a você que Deus dá e não fica ouvindo as palavras que Satanás vai usando para falar com você seja até um parente de seu Satanás que se ele quer ouça até uma criança para falar alguma coisa para você ele pode fazer isso não ter ouvido os anões Satanás conheça o teu Deus o próprio Jesus disse as minhas ovelhas conhecem o bom pastor eu sou bom pastor mas conhecem a minha voz eu também conheço você não precisa ouvir Satanás você pode escolher a quem você ouve escolha ouvir a voz do pai o que ele que fala para você nessa mulher eu digo o que é que eu conheço o pior segue eu estou com você Satanás pode estar tentando você durante todo o projeto mas tenha certeza de uma coisa assim como a presença de Satanás é certa para te tentar a presença de Deus em mais certa vida para te proteger e para te dar a tua vida as aparências podem mostrar para quem quiser crer que você não é filho de Deus mas você sabe na essência o tipo de graça que você tem contado e isso que faz toda a diferença que Deus possa nos abençoar que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida e o pão nosso para nós para nós que está nos céus santificar o seu de nosso plano venha a nossa do nosso filho seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia que é e diga-nos do mal guarda-se no teu coração o teu pai que ele está te ficando no mal tu mal ainda que você esteja no meio do deserto Deus é o seu nome do Senhor Jesus